Boa noite. O nosso convidado de hoje recebeu nesta quarta-feira o Prêmio Brasil Olímpico de Treinador em Esportes Individuais de 2017. Foi um reconhecimento pelo trabalho que desenvolve no judô. Como técnico da Sojipa, conquistou cinco dos sete títulos mundiais do Brasil nessa modalidade. Antônio Carlos de Oliveira Pereira, o Kiko, é o convidado do programa de hoje. O Frente a Frente está começando. Também participam do programa os jornalistas Carlos Correia, editor de esportes do Jornal Correia do Povo, Vinícius Vacaro, editor de esportes do Jornal Zero Hora e Rodrigo Rocha, produtor e nosso colega aqui da TVE. Antônio Carlos de Oliveira Pereira, o Kiko, tem 50 anos e é formado em Educação Física, com pós-graduação em Teoria e Prática de Lutas. Desde 1986, atua na Sojipa, sendo hoje coordenador técnico e professor da Faculdade de Educação Física da instituição. Muitos atletas do judô treinados por ele, como João Derli, Thiago Camilo e Mayra Guiar, conquistaram medalhas olímpicas, mundiais e pan-americanas. Kiko, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite. É uma honra muito grande estar nesse programa. Um programa que realmente faz um diferencial aí. E nunca imaginei estar num programa tão importante como esse aqui, né? E é uma satisfação muito grande. Satisfação é uma honra nossa. Bom, parabéns pelo prêmio, pelo reconhecimento. E eu começaria perguntando, então, como é que é o desafio de garimpar talentos num país onde o judô não é um esporte popular, mas é um esporte muito vitorioso, né? Qual é o desafio de garimpar talentos no judô no país do futebol? É um desafio muito grande. É um somatório de fatores que fez com que a Sojipa se tornasse uma referência. E realmente, como disse Bill Gates, tem aquela frase simbólica dele, o mais difícil é o primeiro milhão, né? Depois os outros vão vindo. No caso do judô da Sojipa foi assim, o mais difícil foi o primeiro grande título, né? Que foi o título do João Dely em 2005, onde naquela época nós tínhamos uma estrutura muito amadora. Eu, naquele momento, eu era treinador, psicólogo, nutricionista, amigo, conselheiro. E eu não sei como, né? Um daqueles milagres do talento, né? O João Dely acabou sendo o primeiro brasileiro a ser campeão mundial. Logo depois que o João Dely foi campeão mundial, a gente conseguiu atrair empresas, né? E atraindo as empresas, a gente deu um passo seguinte no desenvolvimento, que foi melhorar a nossa equipe multidisciplinar. E aí, melhorando a equipe multidisciplinar, a gente conseguiu fazer com que os resultados começassem a ser mais constantes, né? Mas o Rio Grande do Sul, assim como no judô, no voleibol, sempre foi um estado que teve, que produziu bons atletas. O problema do Rio Grande do Sul era mantê-los aqui. Esse era o grande problema. E com o título do João Dely, com a imagem que ele teve naquele momento, a gente conseguiu trazer patrocinadores e a gente conseguiu fazer todo esse trabalho aí que resultaram nessas quatro medalhas olímpicas, nove medalhas em jogos pan-americanos, nove medalhas em campeonatos mundiais adultos, sendo que cinco medalhas de ouro das sete que o Brasil tem, dez medalhas em campeonatos mundiais sub-21. Realmente, pegando esses números, esses números hoje, só para ter uma ideia de conquista, são maiores do que todos os outros clubes do Brasil somados. Isso nos últimos 12 anos. Então, a gente conseguiu agregar o talento, o trabalho científico e prático dos profissionais com o apoiador de muitos patrocínios. Ainda falta a medalha de ouro para a Sojipa, é o clube mais vitorioso, como tu disse agora, mas ainda falta essa medalha de ouro olímpica. O que seria disputar em Tóquio essa possibilidade, já que hoje a Sojipa tem 14 judocas na seleção brasileira, é o clube que tem mais judocas. Está mais próximo dessa conquista? Isso é uma obsessão para vocês? Eu acho que no Rio de Janeiro ela escapou pelos dedos, né? Aquela semifinal da Mayra com o atleta da França, até hoje, até hoje, ninguém da arbitragem sabe por que a Mayra foi punida e a francesa não foi punida. Eu acho que aquele ali era o momento de nós fazermos uma final olímpica, né? Ou a conquista de uma medalha de ouro ou uma conquista de uma medalha de prata. Mas, por um lado, foi bom, né? Porque nos deixa ainda com aquele gostinho que está faltando ainda alguma coisa. Claro que no Japão e Tóquio vai ser, talvez, para a modalidade judô, a Olimpíada mais difícil. Porque tu acompanhas bem, Vinícius, o ranking mundial, tu vê que o Japão, nós estamos aí há dois anos e meio da Olimpíada, o Japão não está para brincadeira. O Japão, todas as competições, no ciclo passado, nessa época, o Japão mandava de vez em quando uma equipe. Agora não, agora manda duas equipes em todas as competições. Na própria Olimpíada também, né? Se tiver um desempenho bom. É. Então, o Japão está... O Japão... A ideia do Japão é conquistar, das 16 medalhas, que agora tem competição por equipe também, conquistar 12 a 13 medalhas de ouro, né? É um desafio muito grande que o Japão colocou e nós, que somos adversários do Japão, né? Estamos também tentando se preparar como eles, porque soubemos que lá vai ser a grande festa, porque o Japão, a modalidade judô no Japão representa 70% das medalhas do Japão em Jogos Olímpicos e 80 e poucos por cento das medalhas de ouro. Então, veja bem o que o Japão, no judô, o que o Japão é. É o esporte número um, 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 ao cubo do Japão nas disputas de medalha. Sim. Kiko, no dia a dia, na correria de sempre, às vezes, é difícil ter tempo para reflexão. A gente comentou aqui, tu tem das sete medalhas mundiais do Brasil, tu conquistou cinco delas. Em algum momento, te caiu a ficha de que teu nome está na história do judô nacional? Ou isso só acontece muito tempo depois, no presente não dá, é preciso o distanciamento, assim? Se te caiu a ficha ou se ainda não... Aos pouquinhos vai caindo, né? Só que o esporte, ele é fantástico porque quando tu tem grandes vitórias, logo em seguida tu tem uma derrotinha, para te tomar um caldinho, né? Ir lá no fundo e voltar, né? Então o esporte, ele está sempre te colocando num momento muito bom e num momento razoável, né? Claro que caiu a ficha porque a gente tem uma interação muito boa com os atletas dos outros clubes, né? No início do ano 2000, por aí, a gente ia nas competições em São Paulo e Rio, né? Onde está o centro do judô e a gente era visto assim como, ah, esses gauchinhos aí, lá no fundo, ah, deixa eles virem aí. E hoje não, hoje qualquer competição importante, qualquer competição interclubes no Brasil, onde a Sojipa é convidada, tem... é diferente. Se a Sojipa não vai, o pessoal fala, ah, a Sojipa não foi. Isso eu não estou falando só no adulto, estou falando nas equipes de base. Já recebeu o convite para sair? Já, já. O que que te fez ficar? Já recebi o convite para ir para o México, para ser o treinador da equipe do México. Já recebi outras sondagens de alguns clubes no Brasil. Algum deles te fez titubear? Não. Por quê? Na Sojipa não. Porque na Sojipa, como eu estou há muito tempo, né, eu tenho uma relação com associado, com ex-presidentes, todos os dez últimos ex-presidentes eu tenho uma relação muito próxima. E eu também desconfio que talvez em outra cidade eu não conseguiria fazer o trabalho que eu faço lá na Sojipa. Porque na Sojipa realmente o esporte, ele é levado a sério, o esporte de rendimento é levado a sério. E a gente tem muita liberdade, a gente tem muita liberdade. A gente, eu pego um atleta, coloco na piscina, coloco na sala de musculação. Uma coisa que eu acho muito bacana na Sojipa, o associado tem uma relação maravilhosa com o sócio. Tem clubes que não é assim. Eu sei que tem clubes no centro do país que querem tirar os atletas da sede onde os atletas treinam. Então a Sojipa lá, a Mayra Aguiar, o Felipe Kitadai, nossos medalhistas olímpicos, a Kathleen. Eles, quando eles estão no restaurante ali almoçando, né, ou ali tomando um café, os associados vêm e tiram foto com eles, querem conversar com eles, né. Então, esse ambiente é um ambiente muito sadio, que eu também tenho as minhas desconfianças se eu conseguiria fazer um bom trabalho como eu consegui, como a gente lá na Sojipa conseguiu fazer, né. Porque ninguém faz o trabalho sozinho, eu tenho uma equipe, eu apenas sou o coordenador dessa equipe. Eu acho que eu tenho um diferencial que eu comecei o projeto praticamente, né, esse projeto de alto rendimento, né, foi a gente que começou. Mas, por isso que eu sou um profissional meio assim, no mercado, meio inegociável. Porque também os outros clubes, os outros locais sabem esse meu enganjamento no projeto. Eu não sou um simples treinador, eu sou um gestor, eu sou um articulador, né, e também sou o treinador, né. Então, acho que fica um pouquinho mais difícil. E treinar seleção no Mundial, numa Olimpíada, isso é um sonho para ti também? Já tive essa ambição, né, já tive essa ambição. Mas, acho que quando eu tive a ambição, eu não estava preparado. E eu acho que hoje eu estou preparado. Agora eu estou num processo de me aproximar novamente da seleção brasileira. Mas, eu gostaria de assumir esse processo mais para frente, né. Acho que quando eu tinha ambição, eu não estava preparado. Acho que hoje eu estou preparado, né. Então, é uma ambição, não é tão forte hoje. Mas é possível conciliar trabalho no clube com o trabalho da seleção? Ou teria que ter dedicação exclusiva para a seleção? Depende da forma que a gente fosse combinar, né. Mas, uma certa época era possível, outra não era. Depende do momento, depende do coordenador da seleção, do presidente da Confederação Brasileira, depende de um novo acerto, né. Hoje eu estou voluntariamente, né, indo em algumas competições. Vou agora, viajo amanhã, né, para a Geórgia e para a Turquia, para participar de dois grandes Grand Prix, né. Mas já retorno, não tenho compromisso nenhum. Até tenho esse compromisso de ir nessas duas competições, né. Porque a gente também não pode se afastar muito, né, do que está acontecendo no mundo, né. Mas, como eu te falei, já tive muita ambição. Hoje, nem tanto. Minha ambição hoje é ver meus atletas bem, ver meus atletas buscando medalha aí, pelo mundo afora. O judô é uma modalidade, talvez uma das principais, que os resultados oscilam muito. A gente tem os líderes de ranking, os atletas considerados favoritos, mas chega na hora e eles acabam perdendo por um que outro motivo. Isso já aconteceu com a Mayra, com o João Dirli, enfim, acontece com os grandes nomes. Como é que se trabalha isso com os atletas? Essa questão psicológica é muito importante numa modalidade que qualquer fração de segundo é uma diferença entre um bom resultado ou resultado nenhum, né. Uma desclassificação na primeira luta, por exemplo. Tem uma preocupação especial com isso lá na Sujipa? Muito bem colocada a tua pergunta, porque ela, assim, isso mais no masculino ainda, né. Mais no masculino. Por exemplo, na Olimpíada de Londres, né, o... Desculpe, Londres não, Pequim. O João Dirli era o número um no ranking mundial e o Thiago Camino era o número um no ranking mundial. Só que no sorteio, naquela época, não tinha esse sorteio direcionado, que hoje, que é através do ranking, o João Dirli, no primeiro confronto, pegou um coreano e o Thiago Camino, no primeiro confronto, pegou um japonês. O Thiago Camino passou, o João Dirli passou, mas o João Dirli passou e teve um desgaste físico muito grande. E aí, depois, na segunda rodada, acabou perdendo por um atleta que não estava entre os mais ranqueados. Eu quero dizer o seguinte, que o judô, como é um esporte de momento, como é um esporte também de pequena duração, e é um esporte onde a força predomina, diferentemente de um futebol, por exemplo, onde uma equipe... E o futebol também é fascinante, porque tem acontecido muito seguido, de um time mais fraco ganhando um time mais forte. O judô acontece seguido, mas só que acontece com segmentos, né. Por exemplo, o masculino tem 12 favoritos. Entre esses 12, a gente não sabe quem é campeão. Mas, no segundo bloco, tem seis que são médios, e no terceiro bloco, os seis que são aqueles caras que são só para aquecer, que com certeza vão perder para qualquer um dos 12. Mas esses 12 é tão igual, é tão igual que a gente não consegue saber quem vai ganhar. Com exceção do Ted Riner, da França, que vem ano após ano, já foi oito vezes campeão mundial, com exceção dele, que é realmente um fenômeno, as outras categorias a gente não consegue ter a certeza de quem vai ganhar. O feminino tem um pouquinho menos dos 12, o nível de competitividade é um pouquinho menor do que o masculino. Realmente o masculino, depois que a Rússia, a União Soviética se desmembrou, ficou muito difícil. Porque tem países ali, eles têm uma tendência de lutas muito forte, tem ali Georgia, Uzbequistão, Azerbaijão, Lituânia, todos aqueles países ali da antiga União Soviética. Nas modalidades individuais e principalmente de lutas, ficou muito acirrado, ficou muito difícil. E especificamente o judô também tem os países orientais, que são muito fortes, Japão, Coreia, China, Rússia. O que faz do francês um fenômeno? Porque a gente vê as lutas dele e parece, chega a parecer disparelho. Começa a luta, ele pega o cara, derruba, acabou a luta. Aí vem um outro cara, ele derruba o outro cara, acabou a luta. Parece que ele não faz nem muita força, o que que... Ah, tu já viste a composição física dele? Não, ele é um gigante, mas... O antebraço dele é um negócio... Inclusive, até ele... Mas não existiu nenhum outro judoca tão forte com ele. É que ele conseguiu, ele conseguiu... Porque é quase sem graça a luta dele, né? É, ele andou ganhando umas lutas aí muito também no nome, né? Muitas lutas duras, assim. Mas ele conseguiu mudar o pesado. Há 20 anos atrás, os pesos pesados, os judôs eram gordos, obesos, assim. E ele conseguiu fazer... Antes dele, teve um francês, chamava Trenot, David Douillet. Trenot não, Trenot era o outro meio pesado. David Douillet, que já era um cara assim... Já não era mais gordo, mas era aqueles caras parrudos, sabe? Aqueles caras assim, uma mistura de halterofilista com um gordinho. E ele é um... Ele tem uma cinturinha, uma cintura pequena, mas aqui em cima, antebraço desse tamanho, a coxa, que é um negócio assim. Então, ele conseguiu antecipar a nova composição física dos pesos pesados. E hoje os pesos pesados no judô estão... E os pesos pesados no judô, antigamente, tinham 170, 180 quilos. E ele tem 135. Em cima um pouco disso aí. A gente pega outros esportes como, sei lá, o futebol, o basquete, o próprio vôlei, a própria natação. Se tu comparar com algumas décadas atrás, hoje eles são muito mais físicos. Futebol, hoje tu pega a Copa de 70, é outro esporte. O judô mudou também nas últimas décadas? Em que sentido mudou? Engraçado, o biotipo vai mudando. O biotipo é interessante. Tem muitas pesquisas que são feitas sobre o biotipo de cada categoria. Por exemplo, a categoria, o Rogério Sampaio, o Rogério Sampaio foi campeão olímpico em 92. Ele era da mesma categoria do João Derli. E o Rogério Sampaio tem 1,81m. E o João Derli tem, pobre 1,62m, ele disse que é 1,62m, mas é mentira. 1,58m no máximo. Então, até dentro das categorias, o biotipo da categoria vai mudando. Por exemplo, o Yamashita, que foi o grande campeão judô no japonês, tinha 150 quilos. Ele era meio gordinho. Já o Ted Hinner tem 140, 135, só de musculatura, não tem aquele... Mas fora a questão física, em termos de estratégia de luta, alguma coisa mudou de décadas para cá ou não? Ela vai mudando, por quê? Em função que o judô está muito voltado à televisão, as regras vão mudando para se adaptar à televisão. Hoje, a luta masculina é 4 minutos. E agora, no início do ano mesmo, mudou. Era 3, 4, 5 vazares, agora é 2 vazares. Caiu duas vezes, acabou a luta. Então, ela foi se tornando o judô muito intenso. A intensidade e os valores físicos cada vez mais atuantes. Aquele judô que a gente acompanhava na década de 80, de 90, de segurar o judogi, começar a bailar, a dançar, assim, aquilo acabou. Agora, é aquela coisa assim da alta intensidade. Eu acho que todas as modalidades esportivas passam. O futebol, eu assisti o Grenal, semana passada, ali. O Grêmio não conseguiu tocar a bola. Mas também o Inter, toda vez que os jogadores do Grêmio pegavam a bola, o jogador estava em cima. Então, a intensidade é tão grande, né? Que a parte técnica, às vezes, fica no segundo plano. Isso é uma ênfase que tu dá lá na Sujipa. Eu já conversei com alguns judocos. Eles sempre falam, ah, eu tinha uma boa técnica. Eu vim aqui para a Sujipa, no caso da Ketlin, do Rafael Macedo, que é campeão mundial do 2021. Eu vim aqui para desenvolver minha competitividade. Isso é uma ênfase que tu, entendendo que o judô precisa ter esse caráter mais combativo. Tu estimula lá no treinamento. O que tu faz, assim, de diferente que outros clubes do Brasil não fazem? A gente, por exemplo, a escola paulista de judô é uma escola que nasceu muito na escola japonesa. Que é que eles buscam, eles buscam muito a atenção na parte técnica. Somente na parte técnica. Então, eles colocam uma intensidade muito pequena no treinamento. E eu acredito, a gente acredita aqui no Sul, que cada treino tem que ser o mais semelhante possível da competição. Então, a gente procura fazer treinamentos táticos voltando sempre à competição. Por isso que os atletas falam, aqui é muito competitivo, aqui é difícil de treinar. A gente até, uma sessão de treinamento técnico nosso é mais curta do que em São Paulo. Mas, em compensação, o desgaste físico, o gasto de energia é muito maior. Por quê? Porque a gente consegue colocar um fator de intensidade muito grande. A gente deixa o atleta sempre no limite. E outra coisa importante, a gente estabelece algumas metas. Hoje não pode cair, hoje tem que só derrubar. Então, os atletas passam o tempo todo em cima de metas, em cima de um objetivo competitivo. Voltando às questões da mudança de regras, praticamente quase todo ano tem alguma mudança, ou cada dois anos tem alguma mudança, e mudanças importantes. Tu acha que isso está atrapalhando ou está melhorando o esporte como competição, mas também como atração? As pessoas conseguem acompanhar essas mudanças? O judô tem uma série de regras que uma pessoa senta e acaba não entendendo muito bem o que aconteceu. Essas mudanças são boas ou tu acha que elas poderiam ser um pouco mais lentas do que essas mudanças estão, para mim, pelo menos eu acho, muito seguidas as mudanças do regramento de competição? Com certeza, eu acho que o judô está exagerando, porque antigamente tinha uma... Antes nós tínhamos uma normalização, mais ou menos, depois de cada Jogos Olímpicos, se mudava a regra. Então, para vocês jornalistas é muito difícil acompanhar o judô, porque todo ano vai trocando, vai trocando, vai trocando. Mas isso é aquela batalha que tem fora tatame, lá longe, que é entre os interesses da televisão, os interesses dos patrocinadores com a modalidade. Então, é um tripé ali que vai mudar muito, que vai fazer muitos debates e a modalidade vai sofrendo com isso. Eu, como treinador também, a gente tem que toda hora mudar o tipo de trabalho, o tipo de estratégia. Muda tudo. E muda até, talvez, até o perfil do próprio lutador. O Derli tinha uma catada de perna que era perigosa, que ele subiu muito no ranking, conquistou seus títulos muito em base disso também. Quando tirar, proibiram a catada de perna, ele teve que mudar tudo. É, aí ficou muito difícil para ele, porque ele estava já com 29, 30 anos, aí ele teve que mudar de categoria, trocou de categoria, teve que se adaptar à regra e ainda com 29, 30 anos, então ficou muito difícil para ele. Aí ele encurtou a carreira dele, porque já não ficaria tão competitivo como ele era antes. Mas, realmente, eu sou contra essas mudanças, todo ano muda. Da Olimpíada do Rio para cá, de 2015 para cá, já mudou duas vezes a regra. É um absurdo, não pode mudar tanto isso, porque aí o judô já é um esporte difícil de se entender. Aí tem uma Olimpíada onde tem uma overdose de divulgação, de acompanhar, onde a imprensa acompanha, onde a população acompanha. Começa a entender, muda a regra. Então, a gente vai passar o tempo todo. O futebol, que é o esporte, o esporte número um do Brasil, o esporte número um do mundo, é um esporte que muda muito pouco. E aí, quando muda, colocam o vídeo, que no judô já tem há muito tempo, ainda muitas polêmicas, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, mas o futebol tem essa questão muito boa, ela muda muito pouco, ela vai se adaptando, mas essas mudanças são muito raras. Nem sei qual foi a grande e última mudança do futebol, mas o judô está demais, ano após ano vai mudando. Isso quem perde é o público do judô, mas é em função de um debate muito grande que há entre o interesse da televisão, entre a federação internacional, entre os japoneses também, os japoneses são contra as mudanças. Então, é muitos interesses por trás que fazem com que a gente esteja com um problema muito sério, que é esse, que é as mudanças. Acaba sendo um paradoxo, porque transforma o esporte num espetáculo, quanto mais espetacularizar melhor, enfim, para a visibilidade do esporte, só que acaba atrapalhando pelo outro lado, enfim, acaba ficando mais complicado de acompanhar a evolução, enfim, uma evolução muito rápida. Mudanças pequenas, por exemplo, eu sou favorável. Por exemplo, na época que o Aurélio Miguel foi campeão olímpico lá, se vocês olharem o vídeo, recuperar, o judoka usava uma faixa vermelha e uma faixa branca, vocês lembram disso? Aí depois, com o tempo, os atletas começaram um kimono branco e um kimono azul. Quando fizeram aquilo, os japoneses quase se mataram. Os japoneses queriam acabar com a modalidade, por quê? Porque na cultura oriental, o branco tem um significado. Tanto é que no Japão, qualquer seleção vai treinar lá no Japão, nas universidades lá, não pode treinar o kimono azul. É proibido treinar o kimono azul. Porque o branco do kimono, ele, na filosofia oriental, ele significa pureza, o idealismo da modalidade. Então, qualquer seleção do mundo vai treinar em qualquer universidade do Japão lá, porque o Japão é tipo um centro de referência para todos os países. Todos os países querem fazer um período de treinamento especial, eles vão ao Japão treinar. Não pode treinar o kimono azul, só o kimono branco, só o kimono branco. Então, quando foi feita essa mudança em colocar kimono azul e kimono branco, que foi uma exigência da televisão, já foi uma grande crise aí. Kiko, vou pedir licença? Frente a Frente faz um breve intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com o Antônio Carlos de Oliveira Pereira, o Kiko, técnico de judô, com as participações dos nossos colegas jornalistas, Carlos Correia, Vinícius Vacaro e Rodrigo Rocha. Kiko, eu só queria voltar a um assunto do primeiro bloco, que até tu comentou sobre a questão da estrutura de trabalho na Sojipa. Qual é a estrutura hoje mantida lá para se fabricar essa quantidade grande de campeões que se fabricam na Sojipa? Qual o custo disso e qual a dificuldade de conseguir apoiadores financeiros para manter essa estrutura? Hoje nós temos três técnicos de técnicas de Nagevaza, que se fala técnicas de pé. Temos um treinador específico de técnicas de solo. Temos um preparador físico, temos dois fisioterapeutas, temos um fisiologista, uma nutricionista e um psicólogo e coach também. Cada atleta tem o seu coach. Então é uma equipe aí de mais ou menos oito a dez pessoas. Custo para se fazer uma equipe de alto rendimento. Hoje a gente tem recursos de lei de incentivo e patrocínios direto. Nós temos lei de incentivo federal, nós temos lei de incentivo estadual e nós temos patrocínio direto. Vou te dizer assim que o custo de uma equipe de judô top, como a da Sojipa, como a do Pinheiros, que são as duas equipes que mais investem, é equivalente ao quarto, quinto ou sexto orçamento da Superliga de Voleibol. Então esse é o custo que vai aí de ano, um milhão de reais a dois milhões e meio de reais. Então é um custo razoável aí, é um custo... Está faltando dinheiro para nós, mas está sobrando resultado. Sempre falta. Esporte de alto rendimento sempre falta dinheiro. Nessa questão aí do investimento, Kiko, a gente vê que em todas as áreas houve corte de despesas, corte de gastos e uma das áreas que acaba se cortando mais rápido é o esporte, tanto no nível federal quanto no nível estadual. No nível estadual mesmo, a gente tinha até pouco tempo atrás uma Secretaria de Esportes, não tem mais, a própria Fundera, que foi extinta. Atletas como é o Derli, como é a Mayra, eles têm mais facilidade para conseguir um patrocínio. Mas assim, a base, se tu pegar a base da pirâmide, o quanto é prejudicado por essas mudanças que acabam... Uma hora tem mais dinheiro, outra hora tem menos dinheiro. O quão é difícil se formar atletas sem dinheiro? É muito difícil, né? É muito difícil. Por exemplo, o judô, na década de 70, na década de 80, era muito formado em academias. A gente vê o Aurélio Miguel, por exemplo, foi formado em uma academia de um bairro da Vila Sônia, eu acho que é perto de Poupé, em São Paulo, num bairro de uma academia pequena. Hoje em dia, o que acontece? As academias em São Paulo e no Brasil inteiro, eles revelam o talento e os talentos vão para os grandes clubes. Que hoje tem, além do Comitê Olímpico Brasileiro, que atua diretamente com as confederações, os clubes grandes hoje têm o Comitê Brasileiro de Clubes, que pegam um percentual de 0,5% da loteria, que ajuda na formação de atletas. Por exemplo, até 21 anos, os atletas, através de convênios que é feito entre o Comitê Brasileiro de Clubes, clubes como a Sogipa, como o Grêmio Náutico União, como o Recreio da Juventude em Caxias, como o Pinheiros, como o Minas Tênis Clubes, eles têm um aporte através dessa lei. Então, eles conseguem pagar treinadores, eles conseguem pagar viagens. A gente vê muito na televisão que houve um corte grande no esporte. Houve, realmente houve. Mas talvez também, eu acho que havia muita gordura. Eu acho que agora a gente está num nível bom. A Confederação Brasileira de Judô, por exemplo, que é uma confederação que até que prove o contrário, é uma confederação séria, uma confederação que tem um trabalho muito importante, é uma das que mais capta em lei de sentido federal. Captou mais do que o Comitê Olímpico Brasileiro nos últimos anos. Só não captou menos do que o Pinheiros, mas das confederações, juntamente com a Canoage, foram as que mais captaram de lei de sentido federal. Não falta nada para o atleta. Claro que antigamente eles mandavam para competições na Europa, quatro equipes sub-18. Agora eles mandam uma. Então, para o adulto, um atleta como a Mayra, não faltava nada na programação. Agora tem que se priorizar algumas viagens, alguns locais. Eu acho que está austero o esporte. Eu acho que antes estava um pouco exagerado. Eu acho que o Brasil antes colocou na cabeça, nós temos que ficar entre as dez potências do mundo, temos que ficar, temos que ficar e aí foi descarregada uma fortuna de dinheiro e às vezes o dinheiro sem planejamento, o dinheiro sem um objetivo específico. Eu acho que agora é um período difícil. Mas, por exemplo, o nosso projeto de captação federal, pela primeira vez esse ano, pela primeira vez na história, nós captamos 100% do projeto. Qual é o valor, Kiko? Qual é o valor que você fez? 1 milhão e 300 e pouco. Isso específico para o dono? Para o judô. Captamos pela primeira vez 100%. O ano da Olimpíada nós captamos 70%. O ano pós-Olimpíada, 50 e poucos por cento. Esse ano captamos 100%. Então, você vê que existe, claro, existiu um corte de verba em nível federal, um corte de recursos, mas era um corte que está mexendo as estruturas, mas não está destruindo as estruturas. Eu acho que agora a palavra de ordem é austeridade. Agora o processo está sendo austero. E esse negócio do Brasil ser, ficar entre as dez potências do mundo olímpico, é uma coisa muito mais ampla do que você chegar e botar dinheiro no judô, botar dinheiro no vôlei, botar dinheiro no atletismo, nas modalidades. Tem que ser uma coisa que tem que ser linkada à escola, tem que ter um sistema nacional de esporte mais amplo, não simplesmente chegar ali no Comitê Olímpico Brasileiro e descarregar um monte de dinheiro. Bom, agora vocês têm que fazer medalha, medalha, medalha. Uma medalha olímpica é construída no mínimo em 12 anos. Ela não é construída em quatro anos ou seis meses. Kiko, agora o novo presidente do COBE, Comitê Olímpico do Brasil, veio do judô, o Paulo Wanderlei Soares, que ficou 16 anos à frente da CBJ e coincidiu com um período em que o Brasil ganhou muitas medalhas em Olimpíadas e teve um trabalho consistente. Qual é a tua expectativa em relação ao trabalho dele à frente do COBE? O que você conhece dele? O que você espera do trabalho dele? Eu conheço o professor Paulo Wanderlei há 30 anos, mais ou menos. É uma pessoa que acorda às 5 da manhã e vai dormir às 3 da manhã. É um trabalhador nato, trabalhador, sabe delegar. É uma pessoa que consegue... Realmente, ele fez um trabalho diferenciado na Confederação Brasileira de Judô. Ele sabe delegar, mas, ao mesmo tempo, ele toma conta de todas as decisões. Eu acho que ele está começando um trabalho no Comitê Olímpico do Brasil muito bom, um trabalho de transparência, em primeiro lugar. Ele já, por exemplo, desalugou uma sede lá, que parece que o aluguel era uma fortuna, parece que o aluguel era 500 mil reais, já desalugou essa sede, já está entregando essa sede. Já rescindiu o contrato de vários funcionários lá que tinham salários realmente exorbitantes. E eu acho que a expectativa é muito boa. Do que eu conheço ele, eu posso resumir que é um trabalhador. É um cara que trabalha, é um cara que sabe delegar, mas as decisões são dele, centraliza as decisões, as decisões importantes. Mas eu tenho sempre uma coisa bacana também, ele sempre, quando a seleção brasileira viajava, outras confederações, os presidentes iam em voos de primeira classe. Ele ia ali, do lado dos atletas, no voo normal. Então, tem um cuidado especial com o dinheiro do esporte, com o dinheiro público, e acho que isso é importante. Acho que nós vamos, aos pouquinhos, melhorar em relação ao esporte brasileiro. Kiko, nos últimos anos, ou no último ciclo olímpico, as mulheres têm tido resultados mais contínuos em relação aos homens. A própria Mayra, a Maria Portela, que assumiu a liderança do ranking, a Catherine Quadros, a Erika Miranda, enfim. E outras... Na última competição mais recente no ciclo mundial, as mulheres medalharam em todas as categorias, e os homens não. Aliás, teve uma categoria, o pesado, que conseguiu uma medalha. Qual é o diferencial que estão tendo nas mulheres? É uma geração mais qualificada, mais técnica? Ou tem alguma diferença em termos estruturais, de investimento? Qual é essa diferença dos resultados entre homens e mulheres? Realmente, o judô feminino teve uma renovação. Em 2008, o gestor de alto rendimento da Confederação Brasileira de Judô, ele colocou a Mayra e a Sara para disputar os Jogos Olímpicos com 16 anos. Porque em 2004, o Brasil, no feminino, na Olimpíada de 2004, das sete atletas, só a Edna Ansi passou para a segunda rodada. Então, aquele momento foi um basta daquela geração, que, diga-se de passagem, aquela geração não deu resultado, porque também não teve os investimentos mínimos para dar o resultado. E, realmente, o feminino conseguiu, através dessa geração, que depois vieram a Rafaela, veio a Maria Sueli, veio a Maria Portela, veio a Kathleen Quadros. A Kathleen Quadros, até nessa Olimpíada de 2008, foi uma grande surpresa ela ter ganho a medalha, porque ela também era jovem, não era tão jovem como a Mayra e como a Sara, mas ela tinha 20, 21 anos. Então, foi uma geração que realmente se desenvolveu. E o masculino, depois do efeito ali, João Delí, Thiago Camino, Leandro Guilheiro, o Luciano Correia, todos esses medalhistas olímpicos e campeões mundiais, a confederação e os clubes, eu acho que o judô, no geral, a gente se descuidou e a gente não conseguiu colar um reserva. Com exceção até do João Delí, que teve o Leandro Cunha, que foi um atleta que, logo em seguida que o João saiu, foi duas vezes vice-campeão mundial. Ele era o único reserva que estava na cola do titular. Os outros tinham uma distância muito grande entre os principais atletas e o titular. Eu acho que todos os esportes, a gente tem que ter um cuidado muito grande com a renovação. Por exemplo, eu estou indo agora nessa competição aí na Turquia e na Geórgia, com dois atletas, eu estou indo com 14 atletas, mas dois deles, atletas da Sojipa, que são campeões mundiais, 21, o Daniel Kárgny e o Rafael Macedo. Atletas que, com certeza, daqui a dois, três anos, vão ser os grandes nomes do judô mundial. Mas são atletas que têm que pegar bagagem, têm que pegar experiência, para que daqui a dois, três, quatro anos esteja estourando. Então, hoje, a Confederação conseguiu ter esse cuidado. Sempre uma equipe, os cascudos que se fala, com gente nova, lançando gente nova. O Brasil, por exemplo, no masculino, ficou 10 anos sem ter o campeão mundial sub-21. O Leandro Guilherme foi campeão mundial sub-21 em 2002 e o Rafael, 12 anos, e o Rafael Macedo foi campeão mundial sub-21 em 2014. Isso é um hiato muito grande. Isso é um grave erro de planejamento de todos. Não vou dizer que é da Confederação, porque é mais de todos. Os clubes também têm mania também de só investir, tem a SME, só investir nos cascudos, né? Os clubes têm que também ter cuidado com as equipes de base, né? E aí o Comitê Brasileiro de Clubes tem essa preocupação aí, que os clubes formadores de atletas olímpicos consigam fazer esse trabalho. Aproveitando esse gancho da base, né? Tu falaste no bloco anterior de que a Mayra, daqui a pouco a Maria Portela, outros atletas dele comiam no refeitório junto aos sócios, né? E com esses resultados que eles obtiveram nos últimos anos, esse é um estímulo para atrair mais a garotada, participar do judô, entrar, fazer uma escolinha. Vocês perceberam esse incremento na escolinha do judô em função até de ter ídolos no esporte? A gente vê, por exemplo, a Mayra chegando, tem uma gurizada, uma criançada fazendo a recepção lá no Salgado Filho. Isso vocês conseguem mensurar? Com certeza, o esporte precisa de ídolos. Eu acho que o judô hoje tem tranquilamente mais de 5 milhões de praticantes no Brasil. É um número gigante, porque o judô tem uma facilidade de um espaço como esse aqui, se fazer uma escola de judô. Pega os tatames aí, 10, 20, 30 tatames, a gente faz uma escola de judô. E o judô hoje tem muito em projetos sociais, né? Pelo Brasil inteiro. Claro que lá na Sojipa, por ter os campeões lá, também as escolinhas lá são lotadas, enche as academias. Cada conquista do Brasil, em Jogos Olímpicos ou em Campeonato Mundial, que é a imprensa, faz uma ampla divulgação, o que acontece? Enche as escolinhas, né? O judô fica sendo divulgado. Eu, por exemplo, quando o Aurélio Miguel foi campeão olímpico em 1988, o Aurélio Miguel foi campeão olímpico numa Olimpíada, que o Brasil, a única medalha de ouro do Brasil em todas as modalidades foi a do judô. Então, vocês imaginam, o Aurélio na época foi no Fantástico, em todos os grandes programas, né? E vendeu o judô. E vendeu muito bem o judô. Ele vendeu o judô dizendo que tinha começado no judô porque tinha problemas respiratórios, e o judô, que é um método de educação física, muito praticado no Japão, é uma atividade física, é um esporte que contribui muito na formação integral do praticante, no desenvolvimento moral do praticante, e fez com que, naquela época eu estava recém começando a ser professor de judô, as minhas escolas lotavam de gente. Por quê? Porque, além do ídolo, né? O judô, graças a Deus, tem uns ídolos positivos, né? É um esporte onde a família está muito presente, então, todos os grandes campeões de judô, geralmente, vem de um ambiente familiar muito bom. Bom, e como é que surgiu o teu envolvimento com o judô? Eu comecei no judô em 1976, num clube chamado Gondoleiros, clube ali do quarto distrito, ali de Porto Alegre. E eu comecei porque meu pai era amigo, lá tinha judô já, tinha um professor japonês, que na época acabava a aula, e meu pai frequentava ali. Meu pai, no final do dia, ele ia lá, em vez de ir para casa, ele ia tomar uma cervejinha ali, entendeu? E ali tinha um monte de gente, e esse japonês ia lá, fazia massagem, fazia coisa, e esse japonês era muito bacana, e ele dava aula de judô ali. E aí meu pai tinha contato com os meninos, que saíam do judô ali, e passavam por ali no clube. O clube de judô era no andar de cima, e embaixo os caras ficavam jogando bocha, ficavam jogando bolão. E meu pai gostava do jeito dos meninos, os meninos educados, meninos diferenciados. E meu pai me colocou no judô, com sete anos de idade. Eu lembro que quando eu estava na escola, o judô naquela época não era como hoje, todo mundo sabe que o judô... A gente fala judô hoje, eu falo dos ídolos, todo mundo sabe que o judô é uma luta de projeção. Na época que eu estava na escola, o judô falava assim, aí os colegas não sabiam bem, porque o Karatê naquela época era muito famoso, o Kung Fu era muito famoso, que tinha os filmes do Bruce Lee. Então aí, meus colegas de aula faziam aqueles gestos do Kung Fu, aquelas coisas com as mãos. Então, hoje o judô, de 40 anos, com 40 e poucos anos para cá, o judô se tornou aqui no Brasil uma modalidade, em função de ser a modalidade do Brasil, com o maior número de medalhas olímpicas, é uma modalidade conhecida hoje. Kiko, deixa eu entrar no assunto, mais xarope, em 2015, ali, 2016, estourou o escândalo da Rússia, a questão do doping e tal. Agora mesmo, o filme que ganhou Oscar de melhor documentário, o Ícaro, é sobre toda essa questão do doping da Rússia e tal. E cada vez mais se parece que a luta contra o doping está sempre se correndo atrás. A última, não sei se eu chamo de tecnologia, mas enfim, tinha toda uma questão do doping genético que chegou a se falar. O doping é uma realidade no esporte? Isso é uma pergunta. É ou não é uma realidade no esporte? Como é que se corre atrás dele? Como é que se lida com isso? se você percebe isso em algumas competições e não tem muito o que fazer? Sabe que é claro que é uma realidade e é um problema que tem que ser que tem que ser tratado de frente. Eu gosto muito agora dessas ações que são exames antidoping fora de época. Por exemplo, eu fiz tempo, a Mayra estava em casa, 5 da manhã, o pessoal bateu lá, 5 da manhã, 5 da manhã, mas aqui é assim, a gente vai no horário... Não dá para ligar antes e avisar. Não dá para ligar antes. Então, eu acho que essa é uma das ações, fora de época, em períodos de treinamento, sem avisar, porque o atleta hoje, por exemplo, a Maria Portela, de 13 em 13 meses, ela avisa todo o calendário dela. Se ela for para Santa Maria, ela vai visitar a família, tem que colocar ali, vou para Santa Maria. Então, existe já hoje métodos, existe um amparato todo para combater o doping. Mas é claro que o doping, os especialistas têm que ficar sempre andando na frente, porque sempre há, sempre se desenvolve, é mais ou menos como a maturação da medicina, sempre vai se... Porque a impressão que se tem é que assim como o esporte depende de mais investimento, quem tem mais capacidade de investimento para, entre aspas, estudar o doping, tem melhor. tanto que, por exemplo, nesse documentário do Ícaro, lá pelas tantas, o russo fala lá, que olha, aqui é generalizado, não é esse ou aquele esporte, é algo generalizado. E ele diz assim, eu tenho certeza que os Estados Unidos fazem a mesma coisa. Então assim, é muito difícil que as grandes potências não usem, eu não digo a la louca, mas muito mais do que a gente imagina. especificamente no judô, é bem menos, é bem menos, mas... Eu percebi, tu desconfiava de lutadores russos, por exemplo? Não desconfiava, não desconfiava porque... E tu ficou surpreso? Não, mas os lutadores russos acabaram não sendo afetados. Não foram perdidos. No judô não foram afetados, no judô mudou muito pouco. Parece que algumas atletas da China ali, do feminino, que não apareceram nas competições importantes, mas no judô não foi um impacto tão grande, né? Porque... Mas realmente é um problema muito sério, é um problema que a gente tem que... Que a gente tem que ficar bastante atento, né? Porque senão as medalhas vão ficar só entre os países, né? Que tem o maior poder econômico, né? E... E é tão... E é tão... Tão problemática essa questão para o esporte, na questão da imagem do esporte, né? Que realmente tem que ser combativo. Então é realmente um problema que com o passar do tempo ele vai ter que ser mais debatido também. Hoje no Brasil a gente tem a associação ali, a ABCD, né? Que cuida de frente, né? Ouviram alguns problemas ali, mas eu acho que com o passar dos anos a gente vai melhorando. Acho que o Brasil ainda é óbvio que deve ter, né? Mas tem muito menos do que nesses países onde eles enxergam só o resultado, né? Acho que o Brasil ainda, graças a Deus, o esporte, ele é... Ele tem esses resultados pelo talento, né? E pelo... E pelo pequeno processo, mas ainda um processo vivo, educativo, né? O Brasil realmente tem a ambição de ficar entre as dez maiores potências do mundo, mas por um lado positivo disso, não quer a qualquer custo, né? Quer pelo processo natural. Outra questão polêmica além do doping é a questão da arbitragem, né? Falaste no início do programa da questão que o judô foi um dos primeiros esportes a usar a questão do monitoramento de vídeo, mas tem alguns resultados, alguns combates que tu não consegue entender o que o juiz marcou. Às vezes dá uma pontuação para um atleta, tira, né? Isso quem está vendo na televisão, às vezes não consegue nem acompanhar, né? Porque a câmera está fechada no árbitro principal. Tu acha que a arbitragem está do mesmo nível de competição, mudanças de regras ou tem um certo desinvilhamento, assim, para pior no caso da arbitragem? Por essas questões, não estou dizendo que o árbitro erre porque queira favorecer A ou B, mas é uma questão técnica mesmo de clareza no seu resultado. As câmeras do judô, elas ficam em todos os ângulos, né? Mas é que às vezes é tão rápido e o movimento ele é tão dinâmico que tem um momento assim que o atleta está caindo, está caindo que daqui a pouco ele vira de frente e não vale a pontuação, né? E o interessante é que as técnicas também vão mudando, vão se criando novas técnicas, vão se criando novas metodologias e a atividade fica tão ativa, tão ativa que é a mesma coisa da corrida do doping. É uma corrida desesperada atrás do envolvimento. A questão tática do esporte ela é muito rápida e a questão da arbitragem fica correndo atrás, né? A questão do doping é a mesma coisa. Os atletas, eles querem o resultado e aí o problema do doping não é nem o resultado final. O problema do doping é fazer com que os atletas muitas vezes consomem o doping para poder aguentar a carga de treinamento, né? Para eles poderem treinar mais, né? Porque o grande problema do atleta de alto rendimento não é ah, eu vou tomar aquela substância ali eu vou ficar mais forte não, eu vou tomar aquela substância ali para me poder resistir o treinamento e ir para o meu período de desgaste físico ser menor e eu poder fazer outra carga de treinamento. É que nem mais ou menos o menino quando está se preparando para o vestibular de medicina. Ele tem que estudar um, ele tem que estudar... O menino que estuda seis horas não vai ter o mesmo resultado do que estuda dezoito horas. E muitas vezes esses meninos tomam aqueles... Guaraná cerebral? Guaraná cerebral. Guaraná cerebral já é o herói fortinho. Entrega a idade. Já tomam outros medicamentos para não dormir. Para quê? Para o cérebro trabalhar com mais... É que recentemente teve um resultado entre dois japoneses numa decisão de um título que a luta... Os dois foram eliminados. Foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Por falta de combatividade. É. E está na regra agora. Foi no grande islã da Alemanha, do seu Dorf. Está na regra. Eu achei aquilo... Se luta muito pela regra, claro, mas foi uma coisa que chamou a atenção. E eu acho que aquilo ali fere o princípio básico da disputa. Um tem que ganhar. Um tem que ganhar. Então ali ficou gozado e aí não ficou bacana, não ficou bonito. Aí você não sei se tu viu no pódio, ali ficou dois em segundo lugar, um em terceiro e terceiro e no primeiro lugar ficou uma coisa a fazer porque o pódio tem que ser... E os dois envergonhados. Os dois com vergonha, né? É, não. Estavam constrangidos. Foi constrangedor, né? Principalmente por serem japoneses, né? Que tem um judô muito ofensivo. Então os dois foram punidos ali por falta de ofensividade. Kiko, tanto desse lado da bancada como do teu, a gente sabe que muitas das melhores histórias ou elas não podem ser publicadas ou elas são aquelas histórias de bastidores, né? As que não podem ser publicadas, elas vão continuar não podendo ser... nem adianta eu te perguntar essas. Eu quero saber mais de bastidor. Por exemplo, no primeiro título do Derli e no primeiro título da Mayra, qual foi a tua conversa com eles antes da última luta? Vai ter que ser rapidinho, tá aqui que temos um minutinho ainda de programa. É, antes da luta do João Derli, por exemplo, eu não estava lá, né? Então ele mandou uma mensagem, bah, estou na semifinal, eu já mandei, beleza, entre os cinco melhores do mundo, que maravilha. E aí ele respondeu, porra, eu quero ser campeão. Então essa é a história bacana. E outra história bacana do João nessa final foi a seguinte, ele pegou um grande atleta que tinha sido bicampeão olímpico e aí ele estava na área de aquecimento e ele estava sozinho com um copinho d'água lá tomando e na outra área aparecia de dois em dois minutos os campeões olímpicos, os campeões mundiais. E aí ele fez um, passou um pensamento, bom, tem o pensamento do otimista e tem o do pessimista. Ele foi otimista, ele pensou assim, bom, já que os caras estão tão preocupados é porque eu estou bem aqui e vou ganhar essa luta. Ele poderia ter se apagado, bah, olha só, está todos aí os grandes campeões e eu, ele poderia ter se apagado, mas ele utilizou o pensamento do otimista. E a Mayra, bah, a Mayra é diferenciada, sim, ela tem umas, ela tem umas situações assim que ela, durante uma semifinal e a final ela dormiu 30 minutos, 40 minutos, ela é realmente, ela é um pouco, pá, a Mayra tem um milhão de histórias, não sei se o tempo vai dar aí, porque são muitas histórias aí dos bastidores que são muito bacanas. Sabe, vocês me convidam numa outra e eu vim aqui com só os bastidores. a gente conta mais histórias da Mayra aqui. Kiko, olha, muito obrigado, viu, pela presença aqui, parabéns pelo reconhecimento, desejo sucesso aí nesse próximo ciclo olímpico para nós e para o Brasil. Muito obrigado, e eu faço um apelo aqui que as empresas, que o esporte olímpico esteja, porque o esporte olímpico transforma pessoas, eu falo muito com essas pessoas que estão na minha frente aqui e são pessoas que eu sempre, quando, mais outros, tantos jornalistas que tem aqui no Rio Grande do Sul, eu faço até um apelo assim, encarecidamente. Não falem só de futebol, ajudam os esportes olímpicos, porque os esportes olímpicos precisam de vocês, os esportes olímpicos, eles trabalham com uma camada e eles podem transformar muitas vidas, muitas pessoas aí. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Kiko, obrigado aos colegas de bancada, muito obrigado à sua audiência, boa noite, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Obrigada.